Bt.casal hoje com a Féria, Guto! Guto que é atleta e professor de beat tênis, né Guto? É isso aí. Guto, quanto tempo você está envolvido aqui com beat tênis? Uns 4 anos mais ou menos jogando beat tênis já. Venho do tênis, jogo desde criança, desde 5 anos de idade. Agora em termos de beat tem 4 anos. O bichinho picou, mordeu? Picou, mordeu, já era, não estou a fazer. Onde é que você dá aula, como é que é a sua rotina de treinos, como funciona? Então, eu vou jogar na Marina Teó, na Barra Funda, de logo aqui da Teó. Treino 3 vezes por semana atualmente, tenho muita aula estudando, muita aula. E jogo no Guarujá também, treino lá também. E é isso, minha rotina é. Depois de um dia inteiro de aula, professor de beat tênis, caminhado acabado, né Guto? Acabado, acabado. É gelo pra caramba, gelo. Costas gritando, relaxante muscular e vamos que vamos, né? Um dia após o outro. Um dia após o outro. Agora, você também joga bastante campeonatos como atleta? Não estou jogando muito agora, porque eu estou sem tempo, né? Sem tempo também não estou aguentando, porque é muita dor, né? Muito esforço, muito preparo tem que ter. Então, assim, estou jogando pouco, mas jogo alguns aí de vez em quando. Quando você está em torneio, você fica tranquilo, você fica nervoso? Você tem uma dupla fixa, como é que funciona? Eu tenho uma dupla fixa, o Luciano. Joga comigo, tem um ano mais ou menos. E... não, eu fico tranquilo, tranquilo. É mais um primeiro game, outro, dá um fio na barriga e tal, mas depois a gente entra no jogo e vai tudo certo. Quem que manda na dupla, você ou teu parceiro? Ah, não tem muito quem manda, né? Eu sou um pouco mais experiente, então dou uns pontos pra ele e a gente vai se adaptando num jogo do outro e vai indo. E ele fica susto também ou ele fica mais nervoso? Ele é um pouquinho mais nervoso que eu. Ele confessa que ele, às vezes, sai um pouquinho do sério, mas ele consegue voltar. Ele sempre é atleta, então ele vai bem pra caramba. Para o ímpar, vai começar o jogo. Você escolhe destacar ou receber? Receber. Receber. Você joga a responsa pro outro lado? Resposta pro outro lado. Agora, entre os golpes, gancho ou smash? Gancho. Curtinho ou lobby? Curtinho. Quem quer ter o ídolo no beat tennis, que você olha e aprecia vendo o cara jogar? Ah, hoje eu gosto do Baran. O Baran é monstro, né? O Baran, ele leva todas as bolas, ele surta, joga demais. Sem desafiar ele pra uma cinta. Não, na cinta, acho que não vai dar, não. Hoje ainda não. Valeu, Guteu. Valeu. Sucesso, tá? Parabéns. Obrigado, valeu, gente.